Ô Lula, como é que foi a chegada sua em Franca? Eu levei um susto, né? Porque eu tava dirigindo e tocou o telefone. Você tava em Brasília, né? Eu tava na Liga Nacional, né? Ah, você tava na Liga Nacional, o gerente da Liga Nacional. Eu saí de Brasília. E aí recebi um telefonema convidando pra vir ser técnico em Franca. Eu levei um susto, porque falei, não é pegadinha, não, porque... Até então, Franca nunca tinha contratado um técnico que não fosse de Franca, né? Então, assim, embora seja um orgulho muito grande ser técnico em Franca, falava assim, não, se você não nasceu em Franca, você não vai ser contratado pra ser técnico em Franca. Em quando nasceu você, Lula? Em São Paulo. Ah, em São Paulo, sim. E também eu era técnico do time mais rival de Franca, né? O Coque Ribeirão. Mas aí foi muito legal. Agora, logo que eu cheguei, a coisa que eu mais escutei dos torcedores foi essa. Ah, te xinguei muito! É, xinguei. Então, faz parte. Faz parte, faz parte. Coisa foi tão boa que eu até ganhei o título de cidadão francano. Então, agora eu sou francano. Tá bem passado aqui, ó. Na carne é boa, pode ser bem passada, mal passada. Sim, não, não sei dizer. Boa. Na carne é boa? Na carne é boa? Muito boa. Tá macinha, Tio. Só pra mostrar como o Rafa gosta de carne ali. Quando a gente tava no Coque, acabou o jogo. A gente foi numa churrascaria, jantou. Aí acabou o jantar, já era mais ou menos meia-noite. Aí o motorista do ônibus falou assim, ó, o ônibus quebrou, não vai dar pra ir embora agora pra Ribeirão. Então tem que ir lá pro hotel e amanhã cedo a gente vai. Já era quase uma hora da manhã, pegamos uns táxi e fomos, né? Falei, bom, só dormir, né? Já jantar. Aí no outro dia, sete horas já tava pronto. Eu fui embora e a moça do hotel falou, ó, tem um serviço de quarto pra acertar. Falei, nossa, mas os caras saíram da mesa do churrasco. O que que eles pediram? É um filé à parmejana. Falei, é um filé à parmejana? Quem que foi o louco? Eu falei, quem é o quarto? Ela falou assim, é o Nézinho e o Rafael Redshine. E aqui foi hoje. E a gente tenta falar que foi o Nézinho que comeu. Nézinho e o Rafael Nézinho. Não quer que eu acredite nisso. Colt, ó, depois jogaram, não sei o time que ele jogou, quebrou o ônus. Churrascaria. Falei, ó, amigo, moleque, imagina. O Nézinho com o jantão porque ele passou mal. Só que ele chegou no quarto, deu fome, melhorou, entendeu? Mas ele pediu o parmejana. Ele que pediu. Aí quem pagou a culpa? Eu, né? O Juvenil, Juvenil 16 ano lá. Não, o Rafael comiu. Certeza, né? O Nézinho deve ter comido um pedacinho assim, o Rafael comiu. Você nunca foi mandado embora numa churrascaria, né? Nunca. Passamos vergonha. Estamos jantando lá na churrascaria. O garçom chega preto assim. O moço, o dono do restaurante, te dando 20 reais pra você ir embora. Não precisa ficar mais, não. Mas foi engraçado que quando nós fomos jogar a fase semifinal da Liga Sul-Americana, ano passado, nós pegamos dois, três jogos e começamos a ver, né? No Léo, no Paraguai. No Paraguai, foi. E a gente achava, o jogo-chave era o primeiro contra o Kinza, que o Paraguai colocou nós aqui. É, a gente pensou no Ligo. Também. Era o jogo aí. O primeiro jogo. É, o Silvio Santander, ele falou pra mim isso. Ele falou, a gente achava que era o jogo-chave. E aí nós monitoramos, falamos, ó, esse cara não pode arremessar. Dime, você faz ele pôr a bola pra dentro, a gente sai junto, dobra, não pode sair arremessando. Aí quando nós fomos lá no escape da apresentação, escapou, Zé. Eu sei que quando, pra jogar contra, vocês sofreram, eu ia falar, não, traz ele pra acabar o sofrimento. O jogo já tava mais ou menos tranquilo, nós távamos 15 na frente, faltava um pouco pra terminar. Daqui a pouco eu levo lá, três bolas seguidas. Mas não é aquele chuta de três, ele chuta de cinco. E a gente perdeu de 15, aí 15, 20 pontos. E aí falamos, temos que ir pra frente. Pela frente, arremessar, arremessar. É um jogo fácil. Primeiro jogo fácil. Me ensuei da rodada, foi tranquilo. Mas aí ficamos fora, não conseguimos passar a seguinte fase. Ó, falar em fase, você viu a homenagem que fizeram pro Kobi. O Kobi, dentro do Estêpolis, venderam todos os ingressos. Toda a renda foi revertida pra inscrição dele, cara. Mamba, incrível, cara. E assim, é um legado que ele deixou de determinação. Você vê a força que o esporte tem, né? O ídolo do esporte. Adoro que Franca também aprendeu nisso aí, né? Franca cultua os seus ídolos aí. É um legado que vai sendo deixado, né? De um pro outro, né? Por isso que Franca é o que é, então. É incrível. Hoje você vai no ginásio, Você vê o avô com o neto. Você vê um pai de meia-idade Levando o pai mais velho. A criança de dois anos Para na rua pra tirar uma foto. Outro dia eu tava com o David no shopping. Parou uma família com três filhos. Só nós, a gente queria tirar uma foto com o David e tal. É legal pra caramba. É muito legal isso. E a maioria dessa geração que hoje tem 45, 50 anos, Todo mundo jogou. Uns viraram profissionais, outros não. Mas jogar, todo mundo jogou. E isso é o mais legal aqui em Franca. O pessoal sabe o que é, como é que é E vivencia isso no dia a dia, né? Eles entendem tudo. Os torcedores entendem de basquete. Mas gostam, mas entendem. Entendem. Não é como... Não passa em tudo. Não. Se você fizer uma boa defesa aqui, a torcida enxerga. Porque normalmente não aparece. O pessoal recebeu basquete. É igual o Rafa com carne. Você vê uma boa carne, ele vê na hora. Olho clean. Só olhando, né? Só olhando. Olho clean. O Rafa, e essa carne aí, como é que tá? Então, olha lá. A carne acabou. Você gostou? Adorei, amei. Mas tem treino, né? Isso aí. Vamos. Gostei dessa aí. Eu queria um presentinho pra você. Ah, é? Não vou de mão banana? Deixa eu ver. Além desse churrasco, ainda tem presente. Aí, ó. Boa. Da Casa de Cair de Brasil. Show de bola. Deixa eu ver. Vamos ver, abre aí. Que isso, cara. Top, hein? Picaninha. Top demais. Qual, então? Ótimo aqui. Choripão, choripão também vou querer, hein? Não, na minha caixinha tem na sua, não. Obrigado, Rafa. Obrigado aí por você receber. Valeu. Valeu, show. Valeu, tá? Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti